Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja. No vídeo de hoje, você vai aprender a fazer um frango assado com batatas, que fica uma delícia, macio, suculento. É um frango assado perfeito, muito fácil e rápido de fazer. Veja que gostosura. Olha que delícia! Hum! Nossa, ficou macio, suculento, ficou uma delícia! Sorrindo sempre! Venha comigo, vamos fazer a receita! Antes de começar a receita, eu higienizei todos os ingredientes e lavei o frango. Agora vou preparar uma pastinha de cebola. No liquidificador, eu coloco uma cebola média cortada em pedaços grosseiros. Vou colocar um copo com água para facilitar o trabalho do liquidificador. já bateu o suficiente. Agora eu faço o seguinte, eu vou peneirar para coar a água. Bom, já peneirei a água. Agora eu coloco essa pastinha numa tigela e reservo. Vou preparar a marinada do frango. Nesta tigela, eu já tenho a pastinha de cebola. Então eu coloco dois dentes de alho amassados, uma colher de chá bem cheia de coentro picado, uma colher de chá de colorau. colorau para dar uma corzinha, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica picante ou doce, você escolhe. uma colher de chá de pimenta do reino em pó e uma colher de chá de tomilho. em cima disso tudo, eu coloco três colheres de azeite de oliva. vou dar uma mexida aqui, misturar bem. Eu tenho aqui dois peitos de frango que eu já lavei direitinho, vou cortar ele aqui pelo meio. Esse aqui tem essa parte mais gordinha, vou cortar. Agora eu coloco esses peitos de frango dentro da tigela que está com a marinada. vou colocando e já vou misturando. Agora com a mão mesmo aqui, já estou com a mão na massa, misturo bem aqui para o frango ficar bem envolvido. Toma cuidado para envolver todos os pedaços de frango. Agora vou deixar marinando por pelo menos 30 minutos. Se você está chegando agora, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus parentes e amigos que isso nos ajuda bastante. Inicialmente, eu pego uma assadeira e forro com o papel alumínio. Veja que a parte brilhante do alumínio está para cima. Porque a gente não deve deixar a parte fosca do papel alumínio em contato com o alimento. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma caminha aqui de cebola. Pronto, fiz a caminha de cebola. Agora eu vou colocar o frango aqui, mas sem deixar que um sobreponha o outro. Pego ele da marinada. Agora eu pego as batatas cortadas em rodelas. Vou colocar aqui na tigela da marinada e vou envolver as batatas nessa marinada. Agora eu tenho que botar as batatas nos espaços vazios sem que a batata fique em cima do frango. Se for necessário, eu corto a batata em pedaços menores. Bom, sobrou batata aqui, não vai dar para colocar todas. Agora eu pego as batatas. Agora eu pego a parte da marinada aqui e coloco em cima para aproveitar bem esses temperos. agora eu pego as batatas. Agora vou pegar papel alumínio. Vou colocar aqui para cobrir a travessa. Agora a parte brilhante está para baixo. cobrir a assadeira com papel alumínio. Agora vou levar ao forno para assar pré-aquecido 200 graus por mais ou menos 40 a 50 minutos. Passados os 40 minutos, eu vou dar uma levantadinha no papel alumínio e vejo se a batata está molinha. Se estiver molinha, eu retiro o papel alumínio e deixo assando mais 10 a 15 minutos ou até o frango ficar douradinho. Caso a batata não esteja macia, deixo assando por mais alguns minutos. Vamos ao forno. Veja que maravilha ficou nosso frango assado com batatas. Agora vou preparar um prato. Veja que gostosura. Ficou sensacional. Vou cortar um pedaço aqui. Olha, olha como ficou. Está bem assado. Está macio. Está sensacional. Está perfeito. A partir de hoje, você só vai fazer frango assim. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou macio, delicioso. Ficou um frango perfeito. Vou provar mais um pedaço ainda. Está tão bom que é difícil parar de comer. Ficou suculento, macio. Pode fazer em sua casa que será um sucesso. Ficamos muito agradecidos pela sua gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus. Enviamos-lhe um grande abraço. Tchau para você. Até nossa próxima receita. Beijos. Tchau. 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 Tchau.